Música Olha o sol hein Feliz Natal galera Domingão 25 de dezembro Jesus lá dela já tinha nascido hein Olha o sol, top demais Espera Bora pedalar hein Música 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 Bom dia Vou impedir só pra Música Música Top demais Acabou de acordar aqui, olha a cara do homem, tava dormindo Esse figura hein Bom dia Beleza Abriu a boteca ali pra nós Chegou eee Bom dia Malu Aí ó Satisfação imensa Tem até papai noel ali ó Bom dia 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 Satisfação te ver Olha o cara rapaz aí, presta atenção Pera aqui Olha a facinha pra ele poder Se defender Eu acho que ele vai caçar onça Nossa senhora Malu Cuida da tua faca, a minha tá bonitinha É louco Olha a galerinha aí, todo mundo chegando pro pedal hein Top, pedal de natal Pera Show Bora Bora Para 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Top hein, galera fera mesmo, não finge não hein, só bruto aí, até o Papai Noel veio hoje aqui ó, o cara não fingiu Como é que não vou, ele deve ser costurado né, o cara é fera hein Bom dia, chegou cedo aí pro pedal aí ó, tudo bom Olá, Feliz Natal a todos Valeu É bom que a tua média dele fica grande né, a velocidade véi, veio voando de lá pra cá Boa Rapaz 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 E nós vamos lá nesse circuito. Vamos. Ô meu irmão, nós vamos por aqui, hein? Nós também. Senão minha mãe bate em nós. Ela deu um alvará meio curto. Obrigado, viu? Foi um prazer te ver. Tchau. 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 Bora Bora Bora, bora, bora! 2 horas e 29 minutos rodado, 8 horas e 45 minutos, 56 quilômetros. Chegando na chata cinta do rio, ou quase do horário combinado, realmente a casa nova pegava. Ok, beleza. Finalizando o pedal.